Música 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 Sai daí, Robes Música Aê ó, aê ó Música Aê ó, óppá professor Tá muito chutão aí, meu ei No da, os moleques tão jogando Pro que que ele não conseguiu jogar? O jogo cê tá vendo? Tá jogando Ô pai Tá jogando, cê tá no campo, tá jogando Que que vocês quer fazer? No campo tá jogando Você quer pegar o número? Vai, sai, sai, sai! Sai da bola! Sai da bola! Aí você só pergunta pra ele. A gente não vai dar o número. Ae! Põe no chão! Põe no chão! Entra ali! Vira! Vira pra cá! Vem cá! Pega a bola que é! Só ele e coisa aqui. Apeça! 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 Apeça que ganha! Apeça! Ninguém ajuda ele! Tá certinho! Isso aí é nóis! Agora, hein! Agora, hein! Apeça! Apeça! É! Apeça! Vai passar, calma aqui Calma aqui Já mete essa bola, vai embora Vai, sai, sai Vai, marca, marca Aí fica difícil, dá pra dar uma bola pros caras Mete essa bola pra frente Felipe lá, de novo, vai jogar no meio de novo Calma A bola tá aqui, perdeu a árvore Caiu aqui, ó E aí, Lucas, vamos ajudar? Ô, ô, Flávio Vem cá, Flávio Vem aqui, vem aqui Vamos desejar uma bonificação agora Vem que vai ajudar Valeu, Rami Vamos tapar a mão na sua Entendeu? Não dá pra marcar ele sem a bola passar Vem cá 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 Sua bola! Para de olhar para a bola, caramba! Nas suas costas o nóde aí! Ó, opa! Agora, hein! Força! Passou! 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 Mais tarde! Ah, vem, professor! Não tá certo essa bola! Vamos gostar! Ô, Tiago! Sai! Deixa a bola! Lucas! Lucas! Vai de centroavante! Miguel! Miguel! Faz a meia! Faz a meia! Aí, para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Um de cada lado! Tira! Vamos! Vamos! Vamos, Rodrigo! Aê! Vamos! 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 Para de andar! Oi! Fica na sobra! Fica na sobra! Vai! 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 Ninguém sobe! Vai! 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 Ninguém sobe aí de cabeça. Agora, é por cima dele. Por cima dele. Opa! Tá vendo, calma? Calma pra bola, calma. Calma pra bola, velho. Pode perder esses gols aí não, Gustavo. Era por cima do goleiro. Trava assim. Agora, ó. Chegou! Vamos, Ramírez! Aí, vem, vem, Gustavo, tá? Põe no chão, hein? Põe no chão a bola, hein? Aí, agora, vai embora, vai embora, vai embora. Não põe a mão nas costas dele, cara. Vamos, vamos. Só marca por baixo, só cerca aí. Só cerca aí. Tira! Tira! É um macadão, né? É um jadeiro, cara. Aí, vamos, vamos! Vamos, Giovanni, vamos, Giovanni! Boa! Vamos, aé! Aê, Gustavo! Aê, Gustavo! Homem aí, ela que sobe muito, ó. Aê, Bê! Deixa o piguinho! Aê, cê deu! Aê, cê deu! Aê, cê deu! Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Apeça! Deixa a chutar! Não deixa! Isso! Vem! Valeu, valeu! Ó! Olha aqui! Sobe! É! É! É rápido agora! É! 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 Ó! É! Ó! Ê! 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 Aê! É! Pegou! O quê, Frey? Quebra! Vamos lá! Qu��! Bora lá! Perca o que cê perde Eu filmei isso Só cerca ele caramba Opa ¯ Bate o Juan! Bate! Caramba! Bate o Juan! Bate o Juan! Oi! Você viu contra ataque nós tomamos? Ô! Ô! Você não foi pra frente, meu? O que o que tá fazendo aí? Cacarriando! Vai um só na bola! Vai, Gustavo! Vamos, Gustavo! O Gustavo mudava! Joga a bola, Lulu! Boa! Agora! Lança! Vamos, Ramírez! Vamos, Ramírez! Ei! Vamos, vamos! Ei! Papai! 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 Já levanta, professor! Segurando! Tá vendo a mão aqui, ó? Puxão, Léo! Puxão, Léo! Aí, ó! Olha o índio que você vê! Vai, Juizão! Meninos, ó! Quem tá jogando vai pra lá! Quero ficar lá embaixo! Se não, a gente fica andando por aqui, ó! Pra atrapalhar por mais! Cadê a marcação? Ninguém marca os caras, velho! Ah, Liguinho! Parou? Mete a bola! Mete a bola! Domina! Levanta a cabeça! Bola na frente! Bola na frente, velho! Vai tocar a bola pra trás! Ô, ô! Bola pra frente! Ele passou, velho! Chega, Rua! Chega, Rua! Chega, Rua! Feio, Feio, Feio! Já dá a bola, já dá a bola! Já mete, já mete! Boa! Chega, Guilherme! Chega, Guilherme! Sobe, sobe de cabeça! Aí, Rua! Olha aí, ó! Tem que chegar na Rua! Isso! Chega! Boa! Sobe, sobe! Cabeça, Ramírez! Cabeça, mano? Vão se ligar no jogo, velho! Chega, Guilherme! Vamo, Guilherme! Chega! Vamo, Guilherme! Vamo, Guilherme! Vamo, Guilherme! Ó, tem quatro aí, ó! A bola! Tem quatro olhando pra bola aí, ó! Vamo! Tem quatro olhando pra bola! Vamo, vamo embora! Chega! É! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o que é isso? Foi só a área! É assim um dinossauro com os pôneis. Chega a rua, tem que chegar a rua! Tem contro na bola, amigo! Mete, mete primeira! Chega aqui! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Calma, calma! Escrima ele! Boa! Você já deu um cara falar nossa, você vai dar! A bola é nossa porque mesmo! Vou dar pipô pra cá, aqui do lado, Gustavo! Chega bem, é só pipê! Isso! Que cor, que cor, amigos! Chega aí! Vai atirar, vai atirar, Gustavo! Vai atirar, Gustavo! Vai atirar, Gustavo! Vai calar! Você é meio, ó! Tá vendo? A bola contra você não tá, ó! Tá vendo? Tá perdido, velho! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis, é nóis, é nóis! Que cor, Gustavo? Que cor, Gustavo? Sobe! Vai! 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 Eita! Que cor, Gustavo! Vai! 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 Vai pra cima, Ria! Vamos! Oh, Ria! Oh, Ria! Ai! Que cor! Que cor! Chega a rua! Aí, moleque. Outra rua. Aperta aí, ó. Fica na sobra, número 4. Fica na sobra. Encontra nele. É? Ele aqui. Beleza, amigo. Corrinha, quando a bola sai, você vem, tá? Vamos, Xande. Aê, moleque. Quebra, quebra, Xande. Vamos, Gustavinho, vamos. Fá cerca, fá cerca. Vai para a área, Ruan. Ruan. Aí, ó. Sobe, Ruan. Sobe, Ruan. Muita merda. Aê, Guilherme. Beleza, P. Tem um zagueiro aí, não, Flávio? Não, não tem. É, hein, Flávio? Não, não tem. O problema é só o zagueiro, né? Para cima, Gustavinho. Oi? O problema é só o zagueiro, né? Chega, P. Chega, P. Aê, Gustavo. Ó, você tá olhando para a bola outra vez, meu. Chega, Ramiz. Chega, Ramiz. Vamos, Ramiz. Até o final. Ó, Juizão. Sai de cima da bola, meu. Porra, tá perdido, hein? Para, amigo. Quero saber se o personagem é meu. Para de olhar para a bola. Aí, rua. Chega, Ruan. Chega, Ruan. Vamos, Wesley. Vamos, Wesley. Aperta ele aí. Aí, escantei. E aí, Juizão. E aí, Juizão. Ruan, tem que pegar a firma aí para ir para cima, amigo. Trouxe, vocês trouxeram melhor, gente. Não sei se vocês estão melhores. Vocês estão melhores do time dele. Mais um para cá. Colega. Ei, só pode ficar dois aqui, ó. Chega, Ruan. Chega, Ruan. Vamos, Ruan. Vamos, Ruan. Toca bem. Aí, é nós. Vamos pedir. Dê no gol, dê no gol. Vai até o final, até o final. Tá bom? Vai cá sair daqui, Ruan. Vai cá sair daqui. Vai ficar errado toda hora. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Vem ele aqui, ó. Aqui, vai. Ei, ei, Lucas. Está de volante. O que você está fazendo? Tem que marcar o jogador. Ih, ó. Não é solto aqui. Vem, vem. Já mete a bola. Não domina aí. Mete ela lá para ali. Mas aí, tem. Olha lá na alta, né, velho? Se mete ela abaixo, ela não vai, né? Olha lá. Mete com a bola na alta. Não sei quem, não. Vai, Ruan. Vai até o final, Ruan. Vai até o final, Ruan. Vai. Ruan, vai. Chega, Ruan. Chega, Ruan. Levante a cabeça. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Olha. Agora, olha para trás aí, ó. Olha para trás aqui, ó. Olha para trás aqui, ó. Lucas, sai, Lucas. Sai, Lucas. Vamos, Ruan. 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 Amanheci um dois que eles fizeram aí, pelo amor, velho. Vocês estão dormindo, velho. Eles estão pedindo, velho. E, Léo. Olha, olha. Olha, olha. Catinho, olha. Chega, chega, chega. Aqui, ó. Volta. 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 Volta, Ramin. Volta. Volta, Ramin. Volta, Ramin. Vai esperar os caras vir marcar. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. E aí, Miguel? Está vendo, Miguel? Miguel? Olha, Miguel. Sobe, sobe com ele, meu. Aí, Ramires, tira, Ramires. E agora, Rua? E agora, pastor? Feio, feio. Sobe com ele, isso. De primeira. Boa bola, hein. Chegou, Guilherme. Beleza, Xande? Mata o jogador. Grupa. Bossa aqui, ó. Para de olhar pra bola. Deixa ela passar, Gustavinho. Deixa ela passar. Aperta, Pedrinho. Aperta. Aê. Chega, Pedrinho. Põe na área. Ó o Juan, Pedrinho. Mete. Chega, Ramires. Chegou, Ramires. Agora você ganhou. Agora você ganhou. Aí, aí, Juan. Vai, Juan. Não importa o dela. Não importa o dela. Mete, mete. Ganhou, isso. Ó, mete a bola. Não fica esquerando, não, caramba. Cai, Felipe. Pô, vamos botar esse time pra jogar, meu. Caramba, velho. Vocês ficam alçona aí. Vamos entrar no jogo aí. Oi, Deus. O jogo tá rolando. Estão indo pra baixo, dormindo. Aperta. Você é Xung? Aí, Xung. Não, então. Converse aí, liga pra alguém aí. Porque a pessoa me retorna de novo. Aí, rua. Passou a rua. Passou. Tá bom, falou Ô Cris, Cris, você tá na frente Mete o Rian, aí Rian, vai pra cima dele, aí Rian E agora, e agora? Tem que voltar a B, tem que voltar a B Vamos B, vamos B Chega o Gustavo Aê, Gustavo Tá vendo? Vai todo mundo atrás da bola, aí, mata, uma, torta, olha o outro Bota lá, caô Quem foi que soltou isso? Pra frente, pra lá Vamos Rian, vamos Rian Vamos Rian, vamos Rian, vamos Rian Vem, vamos Chega Ramírez Vamos acordar, Cris Vamos acordar, Cris Chega o Gustavo Quebra aqui no Léo Quebra no Léo Vem, velho, vem ele Ô Ruan Pega Felipe Aê Isso, vai, Cris Vamos, Cris Vamos aguardar, Cris Quebra aqui, Chante Quebra aqui, Chante Quebra aqui, Chante Aí, ó Tem que subir com ele Só pra atrapalhar, sobe Isso Ei, Jaca Jaca, isso aí não tá pra tripar não, hein, Jaca This is the rhythm of the night